Os navios de cruzeiros que estão na costa brasileira durante toda a temporada 2011-2012 foram fiscalizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Hoje, a Anvisa divulgou um ranking de segurança sanitária desses navios. Esta é a primeira vez que a Anvisa divulga um ranking com a classificação de segurança sanitária dos navios. A maioria das 18 embarcações avaliadas encontra-se com boas condições sanitárias. Quatro apresentaram excelentes condições. Apenas um navio apresentou padrões inadequados. As principais irregularidades estão relacionadas aos serviços de alimentação, falha no monitoramento dos padrões de água potável e problemas na sala de ar-condicionado. Para Anvisa, o fato de 80% dos navios estarem em boas ou excelentes condições sanitárias se deve ao trabalho constante da agência, como a padronização dos roteiros de inspeção. Para mais informações sobre a classificação de segurança sanitária dos navios de cruzeiro, basta acessar o site da Anvisa.